O Ale, semana passada, tinha me provocado, é essa monotonia do tempo, o tempo tá muito monótono, então essa semana a gente teve essa troca aí, em homenagem ao Ale, né? Estava seco e quente, uma frente fria passou, ocasionou bastante vento, acho que vocês perceberam, né? Nas duas noites, a noite de quarta pra quinta e de quinta pra sexta, especial quarta pra quinta, ventos significativos, e aí com o avanço dessa frente fria, que ela já está fraca, no setor norte do estado de Minas Gerais, a tendência pra gente agora é permanecer essa condição de tempo um pouco mais frio, em especial no começo da manhã, com temperaturas mínimas oscilando em torno de 10, 11 graus, no entanto, vale ressaltar, em especial nesse final de semana do Dia dos Pais, que o final de semana, em especial aqueles municípios que terão feriados na segunda-feira, dia 15 de agosto, é importante ressaltar isso. Então, predomínio de sol durante todo o final de semana, temperaturas com gradual elevação em torno de 26, 27 graus em Belo Horizonte, região metropolitana, e as temperaturas mínimas caminhando por uma elevação, no entanto, a sensação de frio ainda vai permanecer.